E fala aí pessoal, trazendo um vídeo e vem trazendo pra vocês Shindolife E bem hoje eu vou mostrar pra vocês o Mangekyou Sharingan do Shizui ou Satori Akuma Que tem aqui no Shindolife, eu consegui pegar ele recentemente e o Ashiri muito fera Então eu resolvi trazer pra vocês e trazer uma novidade pra vocês O Mangekyou do Shizui vai receber um update em breve que vai ter o full Suzano do Shizui Como vocês estão vendo na tela, isso mesmo, já tá pronto, deve sair em breve O bagulho vai ser top, vai ter pra todos os Mangeks, provavelmente deve sair na sexta-feira por aí Então bora lá, já vou mostrar pra vocês e quando lançar o update, como vai ter várias coisas novas Vários Suzano, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês pegam, como é que funciona Quando lançar já, beleza? Então bora lá Eu consegui pegar aqui o Mangekyou do Shizui, foi meio dificinho Eu tava com 500 spins, aí eu girei, eu peguei só o Mangekyou do Shizui e Ashin Storm Tá difícil pegar alguma coisa Eu já tô juntando spin aqui de novo, eu tô com 190 Eu vou juntar 500 de novo pro próximo update Porque também tá vindo o Mangekyou novo, né? Madara, né? O cara do Madara vai ser pica, moleque Né? O Sengoku, aí o bagulho já vai ser poderoso, você já tem que pegar, né? Beleza, vamo lá Primeiro aqui eu vou usar as formas e depois as técnicas, beleza? Vamos aqui ativar, né? Primeira forma, como todos os outros Mangekyou, é como se fosse o Sharingan base, né? Tem a mesma aparência do Akuma, né? Todo Uchiha, né? Tem um Sharingan praticamente igual, né? Você não pega nada, nenhum poder específico, né? O C-Spec dele, ó, se você usar Eu não sei se surtiu algum efeito Eu não sei se é um Genjutsu Eu creio que seja um Genjutsu, talvez Ou algum combo, algum ataque Pegar aqui uma missãozinha e vamo testar isso aqui num Num NPC, né? Porque vai que ali no No Training Logs não funciona Beleza, cheguei aqui nos NPCs, né? Eu vou atacar um aqui pra ele me Seguir, né? Beleza, ele vai vir aqui, eu vou usar Não surtiu nenhum efeito Eu não sei o que que era pra ele fazer Se é um Genjutsu e tal Não sei se funciona só com o Player Mas não teve um efeito muito bacana, né? Vamos usar a segunda forma, né? Apertando C2 Aqui você já pode ver que ele dá uma mudadinha, parece Eu não sei dizer, ó Tipo, não muda no olho em si O olho em si ainda fica com o olho do Akuma, né? Você pode ver que o Mangeka do Shizu Ele tem o teleporte bem diferente do do Itachi Então eu sei o que eu achei bem legal Ele já tem a primeira formazinha do Suzano, né? Aqui, ó Já pode ver que é Vamos usar aqui o C dele O C dele é aquele mesmo ataque Não sei Acho que provavelmente esse ataque deve ser pra você revidar Copiar o Genjutsu e mandar de novo pra pessoa É o que eu creio que seja Porque a única coisa que tenha sentido, né? Você pode bater que ele já bate com o Suzano, né? Com aquele Suzano que é convencional Você pode ficar bem legal Já dá um bom dano, ó 13 mil de dano O bagulho já tá um dano bom Vamos usar a terceira forma Que aí você pode ver que O olho permanece Eu não sei porque o olho não muda Não sei se é um bug de textura Não sei Eu vou transformar e ativar de novo Pra ver se é um bug Ok, aparentemente é um bug de textura Não tá com a textura do olho em cima Você pode ver que aqui já vem a forma Uma node do Suzano em breve Vai ter o FUN, né? Como eu falei Você pode ver que ele já pega a arma dele, né? Que eu esqueci o nome dessa arma Eu tinha acabado de lembrar Pra falar com vocês Mas eu já acabei de esquecendo, né? Que é meio que essa broca, não sei se dizer, né? Muito doida Você já pode bater também Que Suzano é o padrão Vamos aqui testar o dano Vamos usar o C-Spec, na verdade, né? O C-Spec é esse C-Spec que eu não entendi, cara Não sei qual que é Ele tem um Q também, ó Meu Deus Olha o tanto de poder Esse Q dele, o C-Spec dele aqui Eu achei muito maneiro, cara Tá, vamos batendo aqui, ó Já dá um ótimo dano Um bagulho muito bom Quem tem aí Os status, vocês podem ver Não é praticamente um do Itachi, né? Praticamente o mesmo status Mas fica bem legal Eu acho da hora o C-Spec dele Porque ele lança Uns umas rajadas de energia Você acha bem legal Dá bastante dano Vamos usar agora Os ataques, né? Vamos voltar lá pro Training Logs Que aí a gente não precisa mais Acessar nos NPCs Lembrando, já peço pra você Deixando o like Se inscrever no qual Se vão perder nada Compartilhar esse vídeo aí Pra ajudar Beleza? Eu tô trazendo aqui vídeo Todo dia Não sei, acho que pode ter um dia Ou outro que eu não poste Mas tô tentando trazer vídeo Todo dia pra vocês, beleza? Cheguei aqui no Training Logs Vamos usar o primeiro ataque, né? Primeira técnica Verdade, porque ataque só tem uma A primeira técnica é Illusion Não é muito legal Não é muito bom Ela é aquela técnica pra você ficar... Aquele... Essa aqui é aquela típica técnica de imortalidade Que nem teve no do Itachi e tal Que é pra você... Que tem uns sharingas e tudo Pra você se manter imortal Eu achei bem diferente do Shizui Tem duas técnicas de você ficar imortal E você pode usar as duas se você quiser Tem essa daqui E tem a Counter Que você fica imortal também Só que a Counter é diferente Dessa primeira aqui Que eu mostrei Que é a Illusion, né? Que essa aqui fica por um bom tempo Você fica invisível E fica uns colonizou atacando A Counter Se alguém te atacar E lançar ninjutsu Você automaticamente desvia Teleporta pra trás da pessoa E dá um dano nela Por isso que o nome já diz Counter, né? Você contra-atacar Isso aqui eu achei legal E a última técnica Que é o Kotatsukami, né? Que é o Genjutsu, né? O Genjutsu mais poderoso Dos Sharingans, né? Que é o do Shizui Que o bagulho já é... Pica Eu tô usando ele Antes eu usava o Tsukuyomi Mas o Tsukuyomi é meio merda Porque você tem que... Você tem que estar numa distância, certo? Do player E mirar pra usar o Tsukuyomi Já o Kotatsukami Ele pega Vai pegar Ele pega em área Então você não precisa estar Mirando 100% no cara Que vai pegar Vamos aqui usar Olha que da hora o efeito Dá 20 mil de dano E vários de 18 É bem legal Fica bem legal Ele embaça A visão do inimigo Se eu não me engano Eu achei bem bom Dá pra você me explicar O... O Maguico do Xizui É... É aquele típico Maguico pra PVP Ainda mais pelas técnicas Ele de Counter E o Illusion Aqui Que você Realmente vai ficar imortal No PVP Bem é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Mostrei aqui pra vocês O Maguico do Xizui Ou Satoru e Akuma Bidinoto do Xiz Vai lançar o update Com os Fulsos anos De todos os Maguicos Eu já Obito O Xizui De Tati Então não vai ser só Pro Sharingan normal Pra você que não gosta Do Sharingan normal Vai ter pros dos outros Eu vou trazer mostrando Todos pra vocês Talvez não do obito Porque eu não tenho O Maguico do obito Mas eu vou tentar pegar Por isso que eu tô juntando Spin, beleza? Então esse é nóis Deixa o like Fui Segue aí, guias Fica vendo aí o canal Tem live Os stories do canal É nóis Bem, pessoal Eu tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar aí pra vocês O meu grupo do Roblox Eu já tenho ele faz um tempo Só que eu não divulgo ele muito Em vídeos e tal Vou deixar ele na descrição Entra aí Tamo com grandes membros Vamos ver se a gente já Pega mil membros Mais e tal Também se você quiser Comprar alguma roupinha Que tem na loja Tá? Eu vou adicionando mais Depois Que eu fui com preguiça De fazer as roupinhas Tem bastante roupinha aqui Bacana Baratinha pra você comprar Temos aqui Mais carinha E tá? Não sei Porque tá assim Não sei Alterou o preço É porque Pra você poder criar as roupinhas Você tem que ter premium Então eu não consigo alterar Porque eu tô sem premium Mas eu vou comprar depois Mas tem aqui Umas bem legais Aqui Você pode ir comprar também Beleza? E entra aí no grupo É nossa Esse né Divulgar porque Se não o grupo Esse grupinho aqui Vai ser esquecido Criar ele à toa né Você vai ver que é Esse daqui ó Talvez eu mude o nome Não sei Mas você vai saber Que é do canal Porque quando tiver vinculado Vai tá isso daqui Vai tá o meu Shoutout Aqui né Você vai ver Beleza? Então é isso Muito obrigado Tchau 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 Tchau